Música Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que ingressaram na sala e que se inscreveram no evento, aos partos geral. E é com muita satisfação que iniciamos o ciclo de debates sobre censura às artes e ao pensamento no Brasil, com a presença do professor Carlos Fico na palestra inaugural. Nós, da comissão organizadora, agradecemos a presença de todos e de todas, tanto os envolvidos na concretização do livro, né, que hoje tem o lançamento de uma coletânea organizada pelo professor Fico e por mim, e que contou com a colaboração de inúmeros autores, e a equipe também que participou da organização do evento, que vai participar até o final do ano, em novembro, que é o último encontro, e os encontros são mensais. A proposta do evento é apresentar essas pesquisas sobre censura que são realizadas na universidade para um público mais amplo, e assim você estabelecer esse contato, né, esse canal de comunicação com a sociedade. Essa reunião, ela está sendo gravada e, posteriormente, em uma parceria com o site do História da Ditadura, que também é uma iniciativa, né, e coordenado por um dos ex-orientados do professor Fico, com o Paulo César, e depois nós vamos disponibilizar essa gravação no canal do YouTube do site do HD, né. Para quem estuda, eu vou pedir também para deixar os microfones desligados, para não ter nenhuma interferência na fala do professor Fico, E para quem estuda Ditadura Militar, Regime Militar, Brasil, História do Brasil Republicano, ou é da área de História e da área de Ciências Humanas, o professor Carlos Fico dispensa a apresentação. No entanto, como esse evento é um curso de extensão, e que a ideia é promover essa aproximação com o público mais amplo, e de outros cursos também, mas também com artistas, ativistas, jornalistas, estudantes e professores, eu vou fazer uma breve apresentação do professor Fico, não vou poder falar tudo, porque ele desenvolveu e desenvolve muitas atividades, mas vou me concentrar em algumas, e depois dessa breve apresentação, eu vou passar a palavra para o professor. Depois da fala do professor, a gente vai apresentar rapidamente a coletânea, a coletânea e os eixos dessa coletânea e os autores em bloco, e para não se estender muito, e em seguida a gente vai passar a fala para os autores da coletânea, enquanto os autores têm a possibilidade de falar da sua trajetória, do desenvolvimento desse tema, de forma breve, porque eles também vão, cada um deles, vão, tem uma mesa, né, para, destinada a essa reflexão, então, hoje é só apresentar mesmo o livro, e como que esse evento nasceu dessas reflexões. O professor Carlos Fico, ele tem muitos trabalhos publicados, por exemplo, essa coletânea que nós dois organizamos juntos, é um deles, mas tem vários livros publicados, um dos mais que eu gosto bastante, que tem muita relação com até os estudantes inscritos, José, o Reinventando o Otimismo, que é um livro que é, que fruto da tese de doutorado dele, e que ele vai trabalhar com fontes audiovisuais, mostrando a relação entre a produção audiovisual e a ditadura, então, esse livro é muito interessante. Tem outros livros publicados, aqui achei a página que eu tinha perdido, como eles agiam, fala muito de artistas também, nesse livro, me lembro muito de ter usado algumas Farc, que vai tratar da espionagem e a polícia política nos subterrâneos da ditadura militar. Um outro título importante é o livro Grande Irmão, né, falando sobre a Operação Brother Sun, e os Anos de Chumbo, A Participação do Governo dos Estados Unidos na Ditadura Militar Brasileira, com as professoras Maria Paula Araújo e Marieta de Moraes Ferreira, ele escreveu um livro chamado Ditadura e Democracia na América Latina, então, ele trabalha com a história da ditadura militar brasileira, mas também com a história da ditadura militar na América Latina, e tem trabalho sobre a Argentina. Também com a professora Maria Paula, que escreveu um prefácio muito bonito para o primeiro volume da coletânea, Censura no Brasil Republicano, ele organizou um outro livro chamado Violência na História, Memória, Trauma e Reparação, e o penúltimo livro que eu tive a oportunidade de debater, até convite do Paulo Gomes, que é um dos, que participa da comissão organizadora desse evento de extensão, são os prefácios, palestras e posts relacionados à ditadura militar, então, é um livro bem substantivo, que ele reúne várias reflexões antes que estavam dispersas, então, vale muito a pena também. São muitos livros, muitos capítulos, muitos capítulos e artigos, então, não dá para falar de todos, eu vou mencionar só um que tem uma importância seminal para esse seminário, que é o Prezada Censura e Cartas ao Regime Militar, e esse artigo foi publicado numa revista, posteriormente ele foi adicionado à coletânea, Censura no Brasil Republicano, e ele trata dessas cartas escritas por cidadãos brasileiros e entidades de todos os tipos, que foram enviadas durante a ditadura à censura, que existe um órgão de censura, que vai falar sobre isso também. Além disso, esse artigo é um marco na historiografia da censura, porque ele trabalha diretamente com as fontes primárias, de uma documentação muito importante para os estudos de ditadura, que é o fundo da divisão de censura de diversões públicas, esse fundo fica localizado em Brasília, e também parte dele no Rio de Janeiro, então, foi um marco também por isso, e além disso, ele evidencia nesse artigo a diferença entre censura moral, censura política, que até então havia uma certa confusão. E a partir desses estudos, dessas fontes e dessas pesquisas, ele reunia um grupo grande de orientandos, cada um trabalhando com a censura ao teatro, ao cinema, à música, às publicações de modo geral. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença do professor, mais que necessária aqui nesse evento, porque ele tem essa importância seminal para esse tema, para essas pesquisas sobre ditadura, e vou passar a fala para o professor Fico, e na sequência a gente fala um pouquinho do livro, mas agora a gente vai ouvi-lo falar sobre as pesquisas sobre censura e ditadura. Obrigada mais uma vez, Fico. Obrigado a você, Emiliandre, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, esse livro que está sendo lançado, censura no Brasil republicano, em dois volumes, reunindo tantos trabalhos sobre sociedade, música, telenovelas, livros, governo, teatro, cinema, ele foi organizado pela Miliana. Eu colaborei muito lateralmente, porque dá muito trabalho fazer essas coletâneas, eu não tenho, assim, muita paciência mais, e eu quero deixar isso sublinhado, que foi, que é uma organização realmente da Miliandre. Meu nome entra aí, talvez, só para colaborar com a divulgação e tal, e é também a realização de um projeto antigo, porque quando eu fui para a UFRJ, vim para a UFRJ, onde estou, depois de trabalhar muitos anos em Ouro Preto, eu criei esse grupo de estudo sobre a ditadura militar, e uma das linhas de abordagem foi exatamente essa, dos estudos sobre censura. E, depois de vários orientandos fazerem trabalho sobre censura, eu tinha esse projeto de fazer uma coletânea, né, abordando os diversos aspectos, e eu nunca tive condição de fazer, em função de todas as outras frentes de trabalho, de pesquisa. Essas pesquisas sobre a censura, elas compuseram uma das linhas de trabalho que eu abri, em torno do que eu chamo de pilares básicos da ditadura, que englobam a censura, mas também a repressão propriamente de prisões e tortura, a espionagem, a propaganda política, todas essas, esses aparatos, né, da ditadura militar, que configuram a repressão. Então, era uma das linhas, e, portanto, sobrava muito pouco tempo para outras atividades. Tudo começou, eu não sei se tem um microfone ligado aí, se vocês puderem desligar, se é bom, porque fica fazendo uns barulhinhos aqui. tudo começou muitos anos atrás, tem 30 anos que esse processo de pesquisa sobre a censura se iniciou. Eu quero dizer que eu estou marcando o tempo também aqui, eu vou falar em torno de 20 minutos, no máximo 30, para não aborrecer muito vocês, mas eu acho interessante chamar a atenção para como é que esse processo começou e como, às vezes, o acaso, ele é decisivo na vida do pesquisador, porque, às vezes, a gente quase que tropeça em temas, em documentos, em hipóteses de pesquisa, né, e, de fato, tem 30 anos isso, porque foi em 1993, quase 30, que uma arquivista já falecida, Maria Odila Fonseca, ela me ligou e disse assim, fico, olha, tem um acervo novo aqui no Arquivo Nacional, lá na época estava no Arquivo Nacional, e de documentação sigilosa da ditadura que o ministro da Justiça mandou para cá. E, então, eu pedi para ter acesso a essa documentação, isso em 93, e o Ministério da Justiça, o Arquivo Nacional, na época, estava ligado ao Ministério da Justiça. O ministro da Justiça me escreveu dizendo assim, olha, infelizmente, não vai ser possível só depois que essa documentação estiver organizada. Eu larguei isso de mão, achando que jamais teria acesso a esses documentos. Era o primeiro acervo de documentos secretos da ditadura. e, curiosamente, quatro anos depois, em 97, eu recebi uma correspondência dizendo que o Arquivo Nacional tinha realmente organizado aquilo e que eu poderia consultar. Bom, esse é o acervo da divisão de segurança e informações do Ministério da Justiça. e, como eu disse, foi o primeiro acervo de documentos secretos a ser transferido para o Arquivo Nacional. E eu tive a sorte, depois dessa paciência de quatro anos, de ser o primeiro historiador brasileiro a ter acesso a documentos secretos da ditadura. E por que que isso foi importante? Nessa época, eu ainda trabalhava na Universidade Federal de Ouro Preto. E quando eu fui, no primeiro dia que eu fui, vim, na verdade, ao Rio de Janeiro, ver esse acervo, na época tinha um aparato de segurança enorme, eu tinha que ficar numa salinha especial com um funcionário do Arquivo Nacional vendo o que eu fazia, porque todo mundo tinha muito receio desses chamados documentos secretos, era a primeira vez que se mexia com aquilo. enfim, apesar de todas essas circunstâncias, eu sentei lá e dei uma olhada, eram dezenas e dezenas e dezenas de caixas de documentos e imediatamente eu me dei conta de que evidentemente eu não conseguiria fazer uma pesquisa completa de tudo aquilo, porque esse acervo da divisão de segurança e informações do Ministério da Justiça dava conta de muita coisa, porque o Ministério da Justiça tinha também a Polícia Federal a qual estava ligada a censura e cuidava de uma porção de problemas políticos. Durante a ditadura o Ministério da Justiça era o Ministério político por excelência, o Ministro da Justiça era, vamos dizer assim, o representante político da ditadura militar e por isso o acervo desse órgão de informações do Ministério da Justiça era tão múltiplo, tão variado. Então, eu planejei fazer um livro dando um painel geral da atuação desse órgão de informações que era imediatamente subordinado ao Serviço Nacional de Informações porque era oportunidade pela primeira vez de alguém mostrar essas entranhas, os chamados porões da ditadura, ou seja, toda essa atividade de repressão política que os papéis ali da divisão mostravam. Então, tinha coisas relacionadas a todo tipo de manifestação social contra a ditadura, as questões fundiárias, as questões que eles chamavam de regularidades político-administrativas, ou seja, ligadas a funcionários públicos, prefeitos, etc. E, com isso, eu pude ver como era por dentro o aparato da repressão e escrever esse livro Como Eles Agiam, que é um livro de 2001. Então, eu fiquei de 97 até o lançamento do livro em 2001, trabalhando com esse acervo e deu para verificar a diferença entre órgãos de informações, órgãos de segurança, a censura, enfim. E foi aí que eu estabeleci como projeto voltar para o Rio de Janeiro. eu nasci aqui no Rio, mas estava lá em Ouro Preto. Voltar para o Rio, por quê? Porque naquela época tão remota, a UFOP não tinha ainda curso de pós-graduação. E eu percebi que precisava de mestrandos e doutorandos para trabalhar a fundo com os diversos aspectos desses documentos secretos. É claro que na época, em 1997, muito antes ainda da lei de acesso à informação, da liberação de acervos, mas mesmo naquele momento eu percebi que haveria uma progressiva liberação de fundos documentais secretos da ditadura, e que foi o que aconteceu nos anos seguintes, 10, 20 anos seguintes. Bom, esse acervo da DSI, a partir do qual eu fiz esse livro que é o Panorama Geral chamado Como Eles Agiam, ele tinha esse acervo, tinha também além do fundo, além dos documentos relacionados à espionagem dos cidadãos, tinha papéis provenientes da divisão de censura de diversões públicas. Então, eu percebi que havia uma produção intensa de documentos sobre a censura e que havia um fundo documental sobre o tema. Isso porque esses órgãos da repressão da ditadura trocam muitos papéis entre si e, portanto, uma coisa lá do SNI vai aparecer na documentação da censura, uma coisa da censura, vai aparecer na documentação da divisão de segurança e informações e assim por diante. Esses processos sobre a censura estão numa série da documentação da DSI chamada Movimentos Contestatórios à Ordem Política e Social. Então, quem quiser pesquisar, por exemplo, hoje em dia não precisa vir ao Rio de Janeiro, esses documentos estão digitalizados no site do Arquivo Nacional indo à série Movimentos Contestatórios à Ordem Política e Social do Fundo de Visão de Segurança e Informações, se tem acesso a esses processos, alguns dos quais então eu menciono nesse livro como eles agiam de 2001. mas aí eu fiquei com aquela ideia de que, bom, então tem que haver, deve existir um fundo documental sobre a censura e eu encontrei o fundo da divisão de censura de diversões públicas que é a DCDP em Brasília e para lá eu fui na época, sei lá, com a bolsa de pesquisador do CNPq passava temporadas lá em Brasília na época também era muito difícil muito penoso muito sem estrutura pesquisar na sede do Arquivo Nacional que fica em Brasília num lugar remoto precário até hoje é bem precário e, bom, mas enfim a gente eu ia para lá e localizei uma série de processos na, então já nesse fundo da divisão de censura propriamente dito a divisão de censura de diversões públicas que é um órgão que era um órgão de censura de entretenimento música, teatro, cinema, etc, televisão também e lá então é que estão esses processos todos de censura tem uma parte desse acervo que está no Rio de natureza mais administrativa e tem essa parte que está lá em Brasília nesse acervo que eu comecei a pesquisar depois que eu lancei o Como Eles Agiam ou concomitantemente ali em 2009 ano 2000 eu percebi que havia uma série chamada Manifestações da sociedade da sociedade civil essa série reúne infelizmente essa não está digitalizada até hoje mas eu a divulguei num site meu deve ter aí na internet não sei nem a quantas antes esse site mas o fato é que essa série reunia as cartas que as pessoas comuns pessoas aí de qualquer lugar do Brasil escreviam para censura porque como a Miliane falou uma das coisas que eu já havia detectado no livro Como Eles Agiam é que não havia uma censura apenas mas duas censuras essa da DCDP voltada para cinema teatro televisão música etc entretenimento e a censura que se voltava mais para imprensa a censura política esteticente então quando eu vi as pessoas conheciam a DCDP que antigamente durante a ditadura quando passava um programa na televisão ou um filme no cinema ou mesmo na bilheteria do teatro tinha um certificado da censura e estava lá autorizado pela divisão de censura de diversões públicas para maiores de 14 de 16 de 18 anos com cortes em cortes todo mundo conhecia sabia que havia a DCDP que existia inclusive antes da ditadura mas mas a censura da imprensa ela não era feita pela DCDP mas sim pelo departamento de polícia federal ligado ao ministério da justiça então eu pude estabelecer com maior clareza essa separação entre a censura estritamente política da imprensa e a censura sobretudo moral do entretenimento televisão etc e essas cartas portanto que estão nessa série manifestações da sociedade civil elas serviram de base para esse artigo que a Miriam mencionou chamado prezada censura porque uma das pessoas que mandavam cartas era uma senhorinha que se dirigia a censura dessa maneira prezada censura e amigos e o curioso é que essas pessoas quase totalidade delas escrevia para a DCDP para pedir mais censura e não para reclamar da censura então é claro que isso aí tirava um pouco dessa visão romantizada ou heroificante que havia nos depoimentos na memória sobre a censura e a imprensa e os artistas a imprensa heroica que reagia à censura ou os artistas espertos que conseguiam driblar a censura não era bem assim a coisa não era uma luta do mal contra o bem até porque parte da sociedade achava que a censura estava totalmente certa que tinha mais era que haver mais censura então o meu esforço também sempre foi nesse sentido de desmistificar um pouco esses discursos romantizados ou heroificantes uma coisa uma coisa que eu acho importante dizer é que o avolumar de estudos sobre a censura deve muito a algumas das pesquisas que foram feitas no âmbito desse grupo de estudos que eu coordenei e eu queria mencionar algumas delas aqui que são muito importantes uma é a dissertação do douglas marcelino que estudou a censura de livros uma censura muito pouco conhecida porque a censura da música do teatro a censura dos jornais ela é muito badalada mas sempre houve uma dúvida desculpa enquanto a censura de livros e o douglas nessa dissertação de 2006 salvando a pátria da pornografia e da subversão a censura de livros e diversões públicas nos anos 70 é um trabalho muito importante eu acho que é premiado os trabalhos do douglas são todos premiados a gente tem até dúvida de qual que não é premiado se é que há mas essa dissertação veja uma dissertação de mestrado ainda de 2006 teve muita importância porque o douglas detectou com mais precisão do que eu próprio esse órgão do departamento de polícia federal que coordenava a censura propriamente política que era o CIGAB o setor de imprensa do gabinete do diretor geral do departamento de polícia federal então esse setor ele recebia os pedidos de censura dos ministros diretores de autarquia do presidente da república etc e coordenava dali eram gerados esses chamados bilhetinhos né que as as repartidas as redações dos jornais recebiam com as proibições de censura outro trabalho também no grupo foi o da Adriana Seteme que trabalhou com a censura moral da imprensa numa dissertação de 2006 da Maica que trabalhou numa dissertação em 2007 com a censura de música e o trabalho da Miliandre a Miliandre não trabalhou apenas com censura mas tratou muito do teatro da relação entre teatro e política na sua tese de doutorado de 2008 evidentemente que o teatro o tema da censura é muito presente o William Martins também fez uma relação super interessante da sua tese de 2009 entre a censura e o investimento o financiamento que havia no cinema na época pela Embrafilm que era uma coisa curiosa porque a Embrafilm financiava o filme sendo uma empresa do Estado e ao mesmo tempo esse Estado censurava os filmes que produzia para o cinema então o William estudou isso de modo que foram inúmeros trabalhos e depois em outras universidades e mesmo fora do Brasil muita gente aproveitou essa iniciativa de pesquisas que tem um apelo também social muito grande as pessoas se interessam muito pelo tema da censura porque envolve no caso da censura moral artistas conhecidos que inclusive a gente teve oportunidade de mostrar não foram só vítimas da censura mas acabavam por exemplo tendo de negociar naquela época o Brasil vivia o auge da indústria fonográfica os artistas músicos sobretudo compositores tinham contratos horríveis que os obrigavam a lançar discos a cada ano no mínimo e portanto ter uma letra de música censurada era um inferno porque aquilo era menos uma faixa num LP que podia ter 12 20 faixas e frequentemente então esses músicos foram obrigados a negociar com os censores o sensor cortava uma palavra e sei lá eu a Rita Lee por exemplo passou por isso sugeria mas se não pode isso que tal aquilo então essa negociação acontecia essa negociação acontecia com as telenovelas com a rede Globo que sofreu muita censura mas também teve de negociar muito a rede Globo tinha um desenvolvimento tecnológico muito grande e por isso foi preciso até que a Globo ajudasse a censura no sentido de fornecer equipamentos capazes de lidar com videotapes e tudo mais havia também essa demanda tecnológica ou dizendo melhor essa dificuldade tecnológica por exemplo nos programas ao vivo como nos programas de auditório do Chacrinha e do Fantástico havia um pequeno delay um pequeno atraso que o sensor ficava lá e se houvesse qualquer coisa a ser censurada ele interrompia a transmissão antes de que fosse ao ar um atraso de um minuto o programa ao vivo não era exatamente ao vivo então todos esses aspectos esses detalhes eles acabam chamando a atenção do público e os trabalhos sobre censura de entretenimento em geral atraem muito o interesse do público enquanto que a censura política também a gente teve de enfrentar várias polêmicas sobretudo a ideia de uma presença efetiva dos censores nas algumas redações de jornais que levava evidentemente a negociações o que levava também a acordos políticos porque o que o jornalista vai fazer diante de um tema proibido vai afrontar a censura e ser preso então a tese de que houve uma conivência de jornais e jornalistas com a censura também me pareceu equivocada na época e isso foi objeto de debates historiográficos assim como essa própria separação entre censura moral e censura política da imprensa houve muito questionamento quando eu disse isso porque havia a seguinte pergunta bom mas toda censura é política sim óbvio que é mas havia órgãos especializados então era isso que a gente queria mostrar eu não quero me estender muito porque eu sei que isso vai se tornando monótono mas tem uma última questão que eu acho muito interessante além de todos esses aspectos vamos dizer mais historiográficos do impacto da documentação secreta das polêmicas sobre duas censuras das polêmicas sobre colaboracionismo negociação que quebra um pouco a visão romântica do bem contra o mal né mas além disso tudo tem um aspecto que eu acho que é horrível e que é a atualidade desse tema onde é que nós poderíamos imaginar que alcançar esse livro agora em março de 2022 estaríamos aí às voltas com uma tentativa de censura de um filme um filme até me parece que de comédia e que tem lá alguma cena polêmica e o ministério da justiça que está ocupado por uma pessoa completamente obscurantista além da própria presidência da república tentou censurar né então tem uma atualidade lamentável a questão da censura é um tema que marca a história política brasileira não só das duas ditaduras é isso que eu queria dizer durante o chamado período democrático de 45 a 64 também houve censura e depois do fim da ditadura militar também houve censura os governos civis nem haviam começado e houve aquela censura do filme Je vous salue Marie e outros episódios ao longo da história da nova república até hoje culminando com esse caso agora atualíssimo de censura a um filme aí que me escapa o título mas que é uma coisa lamentável de uma sociedade que é extremamente autoritária e moralista né porque frequentemente os temas censurados são esses temas que causam pavor na cabeça de uma sociedade tão tacanha tão moralista pelo menos em muitos setores né como é o caso da nossa sempre envolvendo questões ou de religião ou de sexualidade enfim é uma coisa muito ruim né eu já tenho alguns anos aí de janela não tenho esperança que isso mude mas do ponto de vista histórico é lamentável que a gente tenha de estudar censura nos períodos democráticos né como agora e como no período anterior é e portanto esses dois aspectos da atualidade da censura e do moralismo que embasa todas essas tentativas de censura é acho que eu queria registrar também como um dado negativo é da nossa própria sociedade né que a nossa melancólica trajetória nacional agora o lado positivo é que haja estudos de tanta qualidade como esses que estão reunidos no livro que a Miriam organizou e que mais uma vez eu quero felicitar e felicitar todos os autores que participaram que são todos estudos muito interessantes inovadores né que trabalham com documentação sólida e aparato teórico conceitual sofisticado então e esse é o lado positivo né aquilo que nós podemos fazer embora seja sempre uma gota nesse oceano de reacionarismo mas é uma gota iluminadora das tarefas que sobretudo as gerações mais novas terão penosamente pela frente no sentido de sempre confrontar a censura que é um dos traços mais eu não sei se mais mas um dos traços danosos do autoritarismo dessa tradição de autoritarismo tão presente no Brasil então parabéns a todos os autores parabéns a Miriam André é um prazer estar aqui com vocês eu vou acompanhar essa atividade nos próximos eventos também e era isso que eu queria dizer para vocês muito obrigado Bom Fico a gente que agradece muito a sua fala muito esclarecedora para a gente entender não só a censura mas como ela ela está inserida num conjunto muito mais amplo e como abre as possibilidades de muitas pesquisas serem desenvolvidas em inúmeras frentes isso é sempre uma fala muito importante para quem está iniciando a pesquisa ou mesmo para quem está desenvolvendo pesquisas nesse campo eu agradeço Fico dizer que quem organizou fui eu mas eu gostaria de mencionar que o projeto a iniciativa do projeto partiu do próprio Fico nos idos de 2010 ele chegou a organizar um conjunto de capítulos para o livro mas aí teve uma demanda Fico de assumir a coordenação diária da CAPES e foi por dois mandatos consecutivos isso acabou te tomando muito tempo né então eu me lembro quando não sei em que momento exatamente a gente falou sobre isso e você falou para eu dar seguimento ao projeto mas que já tinha toda uma preparação prévia e aí eu aproveitei que várias pesquisas foram organizadas posteriormente a essas dissertações defendidas ali na UFRJ o professor ele é professor da UFRJ atualmente e acredito que até se aposentar né Fico e aí a gente convidou os professores os pesquisadores que também desenvolviam pesquisas sobre censura e sobre diferentes perspectivas e aí a gente retomou esse projeto foi em 2018 pedimos os artigos em 2019 os autores enviaram os artigos e aí a gente começou a trabalhar em cima né da organização era para ser um volume e eu até por inexperiência de fazer um trabalho coletivo de organização de coletânea não dei limite de páginas e também tem uma coisa importante nessa organização da censura que também motivou essa divisão em dois volumes que é como que teatro e cinema ela tinha a censura centralizada num período diferente de música televisão e isso acabou interferindo também na própria dinâmica interna da censura e na organização dessa coletânea essa coletânea é o envolvimento de muitas pessoas né aparece só os nossos dois nomes ali na capa né Fico mas tem 29 pessoas envolvidas o primeiro volume é esse que trata de governo teatro e cinema e o segundo volume esse de sociedade música telenovelas e livros todos os autores exceto o Douglas que estava com algumas dificuldades de participar das atividades na quinta eles tem uma mesa onde eles vão poder conversar e falar mais sobre essas pesquisas então eu vou só falar de modo geral para a gente também não estragar a apresentação dessas mesas em particular mas já agradeço também as pessoas que ou escreveram os prefácios e as contracapas né no caso do volume um a Maria Paula Araújo fez um um prefácio muito interessante interessante a Maria Helena Capelato fez o prefácio do volume dois também igualmente interessante o Marcos Napolitano e a Samanta Quadrati assumiram a contracapa dos livros então nesse volume um a gente tem para falar do governo né esses temas mais gerais e a relação com o teatro o texto do Edélcio Mostasso da professora Maria Cristina Castilho Costa eu e a Mônica Cruz Caminha que vamos falar de teatro o William Martins como o próprio professor Fico mencionou o Reinaldo Cardenuto e o Rafael Rosa Ragmaier vão contemplar o tema do cinema e no volume dois aí tem o texto clássico do Fico sobre as cartas da censura e o Fico dá esse panorama bem amplo de todas essas cartas e assim é muito curioso porque tinha entidade de defesa dos animais que escreviam para censura tem umas coisas até curiosas né Fico que fala da propaganda que de comer o porquinho que questionando como é que faziam a propaganda em que naturalizava comer porco e outros animais a Adriana Cetemi ela pega um conjunto dessas cartas né e principalmente as cartas enviadas durante o período de redemocratização e vai se concentrar nessas cartas tem um texto muito interessante da Cecília Heredia que fala sobre censura musical a Cecília tá aqui a Adriana eu não vi aliás eu vou pedir até para as pessoas se manifestarem que são os organizadores aqui dos capítulos para depois falar um pouquinho e eu tentei contato com a Maica que o Fico citou o trabalho de música mas foi bem difícil encontrá-la e o Guilherme Fernandes e o Igor Sacramento tem um livro sobre telenovela juntamente com outro um capítulo juntamente com outro capítulo do Daniel Saraiva que também está aqui presente participa da organização o Rodrigo o Douglas Marcelino e a Sandra Reimão o Rodrigo Tchaica eles escrevem capítulos sobre a censura a livros a editora a civilização brasileira as tradições de livros no caso da Sandra Reimão então tem um conjunto bastante significativo um mosaico sobre essas pesquisas sobre censura e que eu tive o prazer de coordenar mas não teria sido possível se esses autores e todas essas 29 pessoas envolvidas não tivessem encampado esse projeto pensando no editor na editora quem fez as capas quem revisou também os textos enfim é um conjunto muito grande de pessoas que eu gostaria de agradecer aqui publicamente principalmente o professor Fico de onde partiu a ideia e eu queria abrir para os Fico eu desliguei a câmera enquanto você estava falando por conta das questões da gravação lá para o site do História da Ditadura e abrir um pouco a fala para os autores eu estou vendo que Ana Marília o Daniel Saraiva o Guilherme Fernandes quem mais a Cecília eles estão eles estão participando alguns já tinham me dito que não ia poder porque tem aula no mesmo horário ou outra atividade mas ao longo eu acho que desses oito encontros a gente acaba se encontrando em outras mesas então se vocês quiserem se manifestar gostaria muito que se manifestassem os autores enquanto isso eu tinha pensado em fazer as perguntas no chat eu não sei por que motivo esse Teams aqui esse pacote que a gente assina ele não permite que os participantes escrevam no chat então a gente pode levantar a mão e fazer uma série de três perguntas e uma série de mais três tem alguma mão levantada como é que tá Cecília obrigada Cecília tudo bem boa tarde boa tarde bom não sei a gente eu acho que pode agora brevemente talvez né falar um pouquinho do capítulo como a Milandre falou a gente ainda vai conseguir desenvolver bastante as ideias no dia específico da mesa eu queria de mais nada agradecer né ao convite a Milandre fez parte da minha banca de mestrado da qual parte um pouco a ideia desse capítulo então ela acompanhou né bem bem de perto toda a elaboração da pesquisa e só né pensando um pouquinho aqui em linhas gerais eu desde o começo né eu trabalhei um pouco com censura na na iniciação científica eu tive contato com alguns pareceres né relacionados a obras mais específicas MPB e aí a partir desse trabalho na graduação é que eu comecei a me questionar sobre algumas questões né que me incomodavam assim como o professor Fico falou em relação a forma como a gente via né a censura como sendo policialesca como não tem nenhum conhecimento relacionado às artes né ideia daquela censura mais arbitrária e aí o que eu comecei a perceber nos poucos documentos que eu tive acesso inicialmente é que existia um imaginário né por parte dessa censura muito mais complexo muito mais multifacetado pautado ao mesmo tempo pela busca de uma roupagem intelectual da censura que estava muito ligada às décadas de 30 né 40 relacionada também a preocupação com a opinião pública a percepção do papel que os próprios censores tinham dentro do aparato repressivo em relação também a uma certa missão tutelar que eles né se imbuíam para a sociedade então essas questões fizeram com que no mestrado eu buscasse compor um corpo documental mais robusto ele foi construído a partir de uma amostragem estatisticamente aleatória então eu trabalhei com 1.500 1.470 processos sensórios de todos os anos da década de 70 até 1985 e a ideia foi trabalhar ao mesmo tempo uma análise agora quantitativa né e qualitativa em relação ao processo da análise da censura esses processos né são documentos bem interessantes eles contam com a letra musical com parecer sensório com correspondências com recorte de jornal que eles próprios traziam né demonstrando de novo essa preocupação com a opinião pública sobre o trabalho deles e aí a partir dessa documentação eu no artigo também né foco principalmente em duas questões primeiro nessa questão das vice-institutos da censura musical então a censura musical ela tem um caminho principalmente quando a gente pensa nesse processo de centralização de descentralização e de um recrudescimento da censura musical na década de 80 muito interessante então eu queria entender um pouco e tentei explicar um pouco o porquê né dessas características específicas do olhar do sensor para a música e também buscar delimitar delinear como que era esse imaginário compartilhado entre os sensores e como também esse imaginário foi se modificando né é interessante que quantitativamente a gente percebe que há mudanças de tempos em tempos em motivações ao veto e essa preocupação da motivação ao veto tem muita relação com os espaços ocupados pela música com o desenvolvimento da própria indústria fonográfica dentro do desse modelo né de modernização capitalista do próprio regime tem a ver também com negociações entre gravadoras compositores e sensores então a ideia foi um pouco mapear né por um lado esse imaginário sensório e por outro esse funcionamento mais burocrático da censura musical muito obrigada Cecília tem outros autores presentes o Daniel Saraiva tá aqui quer falar um pouco Daniel só pra gente ver os autores né e quem vai participar das próximas reuniões assim só pra aí o Daniel tá na equipe organizadora também é o meu trabalho meu artigo né na coletânea quer falar Reinaldo não eu só abri a câmera porque a Miri falou que a gente queria que as pessoas vissem os autores é dá pra fazer o mosaico aqui com os autores daí a gente sabe quem tá aqui e pode vocês querem que eu feche vocês querem que eu feche pra você falar eu ia ficar não também pode ficar esse mosaico Guilherme vai Daniel vai lá vai Daniel não eu vou falar rapidamente o meu capítulo eu trato sobre a novela O Casarão que eu tenho pesquisado sobre a censura nas telenovelas que é uma temática que eu vou estou trabalhando e vou trabalhar um pouco mais no futuro e aí a partir das fontes claro da da censura né dos capítulos censurados que a gente vai lá pra Brasília no Arquivo Nacional fazer aquela pesquisa toda igual o Fico falou que a estrutura hoje é melhor já foi pior mas hoje é razoavelmente mesmo assim a gente ainda tem que comprar muitas vezes o material pra gente conseguir fazer a pesquisa de casa porque é impossível pesquisar uma novela e ficar lá o dia inteiro pesquisando você passaria semanas lá e não conseguiria talvez então tem que despender de um valor que nem sempre é um valor baixo né pra adquirir esses documentos o Guilherme também já fez a mesma coisa né de comprar parte desses arquivos né as cópias desses arquivos e eu achei muito interessante pensar novela as novelas que a gente tem o Roque Santeira despedido de casado que foram censuradas e que a gente sabe disso mas tem novelas que quase foram censuradas e que passaram pelaquela negociação que até na véspera a gente não sabia se elas seriam exibidas ou não já com gravação e andamento então a partir desses documentos da novela do casarão eu fui atrás das pessoas que fizeram essa novela o Lauro César Muniz que é o autor e a partir da memória deles eu construí esse capítulo que fala dessa trajetória de como essa novela foi sendo balizada muitas vezes pelas relações entre censura autor e de que forma os atores que fizeram a novela sentiam essa censura se sentiam através dessas memórias então em resumo e linhas gerais é isso Obrigada Daniel Reinaldo quer falar um pouquinho? Pode ser gente Bom, primeiro boa tarde queria deixar aqui um abraço a todos a todas faz tempo que eu não vejo o Carlos Fico e o Daniel enfim muito prazer muito prazeroso estar com vocês nessa empreitada tão bem organizada pela Miri e pelo Fico Bom meu nome é Reinaldo Cardenoto eu sou professor da UF peraí que eu tô falando um negocinho aqui minha filha que entrou aqui a gente vai sentir falta talvez dessa interação das crianças das nossas conversas remotas e o meu capítulo na verdade é sobre um filme especificamente chamado Os Homens que eu tive um filme dirigido no ano de 1973 pela Tereza Trautmann num contexto da história do cinema brasileiro em que havia pouca autoria feminina no campo do longa-metragem então a Tereza Trautmann foi uma das primeiras uma das pioneiras digamos assim na autoria cinematográfica de longa-metragem e ela realizou um filme hoje acessível no Youtube em cópia não muito boa mas acessível ela fez um filme que em princípio se nós quisermos encaixar em um gênero nós poderíamos provocativamente encaixar no gênero de comédia romântica com uma especificidade muito singular que é uma comédia romântica em torno do poliamor uma celebração das relações poliafetivas poliamorosas num contexto de ditadura militar e o que eu faço é na primeira parte do capítulo analisar o filme né analiso o que é Os Homens que eu tive e na segunda parte eu me debruço sobre o processo de censura desse filme que é um filme que inicialmente foi liberado quase sem nenhum corte inclusive o filme entrou em cartaz ficou cerca de um mês e pouco em cartaz e depois de uma maneira muito obscura é um filme que foi recolhido pela censura pela polícia pela censura e ele então passou a ser um filme proibido uma espécie de filme tabu dos anos 70 o que eu tento no capítulo espero que eu tenha sido feliz nessa tentativa é não ficar apenas no filme da Teresa Trautman mas entender que o caso dos homens que eu tive é um caso que se expande para outras questões que envolvem a censura naquele momento então a partir o que eu fiz foi como o Daniel colocou aqui a gente compra muita coisa então eu comprei muito filme com colecionador consegui ver muito filme de 72 73 74 analisei pareceres de censura do período para perceber que havia uma questão né que eram filmes que propunham uma vida alternativa um modo alternativo de vida filmes hippies filmes poliafetivos enfim todos eles foram duramente censurados sem chance de negociação então eu percebi uma espécie de modus operandi naquele contexto da censura e eu tentei a partir do filme da Teresa Trautman analisar esse traço da censura eu espero que seja uma leitura agradável mais uma vez muito bom estar aqui com vocês e nos reencontraremos aqui mês a mês para esse belíssimo curso é isso um abraço obrigada Reinaldo como dá para perceber pelas falas a pesquisa no Brasil ela tem um investimento pessoal altíssimo né para todo mundo aí e principalmente no contexto que então tem muitos investimentos em contrapartida bolsas e concursos públicos para você dar conta de investir nesse trabalho que exige mesmo cópia exige comprar filme exige comprar livros e edições que a gente não acha em biblioteca enfim vamos ouvir a Ana Marília falar um pouquinho e só lembrando que a gente não está vendo mas a Ana Marília está grávida então vai nascer um bebezinho aí nesse ano acho que é mês que vem né Marília e aí gente sim estão me escutando sim mês que vem a Ana vai chegar não dá para ver a barriga está escondida aqui na câmera eu queria agradecer o convite do Carlos Fico da Miliandre Garcia também como é bom ver todos os colegas aí que faz um tempão que eu não vejo Cecília e parabenizar também porque a gente sabe o quanto é difícil publicar um livro nesse país né a gente viu todo o processo acompanhando através dos e-mails da Miliandre o quanto que é sofrido também mas o quanto que é recompensante né eu acho que ficou muito bonito assim desde os detalhes assim a capa ficou tudo muito sofisticado assim foi muito bacana e os trabalhos de excelência e só para falar um pouquinho aqui do que eu escrevi né o meu capítulo ele tratou de alguns dos aspectos acerca da formação técnica e política dos censores durante a ditadura militar né então foi fruto também da minha pesquisa de mestrado né que a Miliandre foi da banca também assim como da Cecília a gente tem uma geração aqui né Cecília é e eu procurei pensar o que que para além da formação técnica né dos censores brasileiros quer dizer pensando quem eram esses censores esses técnicos de censura que tipo de concurso eles faziam né qual a área de formação necessária para ser um sensor que tipo de curso de formação na Academia Nacional de Polícia né para além desses aspectos técnicos pensar também acerca da formação política desses censores né ou seja tentar aprender essa dimensão política as crenças as representações o imaginário mobilizado por esses sensores né ao realizar a avaliação de uma obra né ou seja né que tipo de qual a natureza das preocupações das motivações de um sensor né a proibir a circulação de uma obra e por fim um terceiro aspecto que eu busquei tratar é buscar aprender como que os censores compreendiam a sua própria prática né se eles se entendiam como intelectuais isso a Cecília fala um pouco também num capítulo dela é legal que os capítulos eles conversam e se complementam entre si né bacana e ou como técnicos né como burocratas por vezes se compreendiam também às vezes como atividade policialesca então é bacana que esse capítulo que foi do meu mestrado né ele lança na verdade algumas inquietações é que eu tinha na época mais do que fornece uma explicação definitiva isso que é bacana também do livro porque ele abre frente também para várias pesquisas tanto é que o que eu estou fazendo no pós-doutorado agora tem a ver com isso que é pensar justamente o perfil dos censores durante a ditadura militar argentina e tentar fazer uma comparação com o perfil dos censores aqui no Brasil então eu acho que é uma obra bacana porque ele também abre muito o leque de pesquisa né e é isso eu queria agradecer mais uma vez a vocês espero que a gente se encontre mensalmente vai ser muito bom revê-los obrigada Ana Marília pela fala a Ana Marília citou e-mails eu já peço desculpa que eu não sei por que motivo o Teams envia três e-mails toda vez que eu habilito lá os ingressos os ingressos adiciono pessoas ele manda três de uma vez eu não sei dizer por que e eu já peço desculpa de estar sobrecarregando a caixa postal de vocês eu vou ouvir um pouquinho o Rodrigo Tchaica que escreveu sobre a editora Civilização Brasileira bem boa tarde a todo mundo é todas a todos saudar todo mundo que está aqui né tanto os autores e autoras dos capítulos também as pessoas que estão aqui participando da atividade promovida pela Miliandre a partir da Universidade Estadual do Paraná parabenizar o Fico e a Miliandre também pelo excelente trabalho que eles realizaram nessa nessa coletânea que certamente vai ser um marco importante nos estudos sobre censura no Brasil que já eram na verdade os trabalhos estavam dispersos agora estão reunidos nessa coletânea que organiza e sistematiza para nós essa discussão isso é muito importante né enfim eu participo da coletânea no segundo volume com um capítulo sobre censura a livros não necessariamente censura a livros não especificamente censura a livros mas um pouco do trabalho né que o editor da civilização brasileira também proprietário da editora da civilização brasileira o Enio Silveira teve entre 63 e 68 nisso que inclusive o Fico já apontou na fala dele né com relação a censura a livros que há uma dificuldade de se ter uma uma amplidão de trabalhos né vamos dizer assim de uma forma mais mais sistematizada sobre censura a livros até porque a gente também tem uma dificuldade de acesso a essas informações elas estão espalhadas até porque você tem setores do exército da polícia federal que fizeram também esse trabalho de controle e de levantamento de informações sobre edições que naquele momento eram consideradas subversivas então eu não trabalho necessariamente com documentação de editoras mas com documentação pessoal do arquivo do Enio Silveira que eu obtive há muitos anos atrás por meio de uma de uma das filhas do Enio né e fundamentalmente o capítulo o texto ele tenta investigar um pouco essa trajetória do Enio que antes do golpe de 64 ele tem uma participação extremamente ativa na organização de uma militância de esquerda entre os anos sobretudo de 61 até 64 aliás a editora foi responsável por uma série de publicações importantíssimas nesse período né de publicação de autores que aqui aqui no Brasil não tínhamos ainda tradução sobretudo ligados ao movimento marxista e o comunismo na Europa de modo geral participou indiretamente por exemplo da edição do Cadernos do Povo Brasileiro o Enio né com a edição daqueles vários volumes que depois foram organizados e comercializados pelo CPC da UNE o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes e depois do golpe um outro Enio que vai na medida do possível e do necessário se aproximar de determinados setores né das forças armadas sobretudo generais dos generais do exército brasileiro quando a sua editora começa a ser cerceada na publicação de alguns livros né sobretudo livros que eram de autoria de pessoas que vinham por exemplo do antigo ISEB Instituto Superior de Estudos Brasileiros então por exemplo Nelson Vanek Sodré que é um historiador importante que sai do ISEB ele vai ser ele vai ser investigado de forma permanente durante a vigência da ditadura e os livros que o Sodré publica pela civilização por exemplo são sistematicamente proibidos né de circulação quer dizer o livro é editado o livro é impresso e quando coloca-se para a circulação chega lá um bando de milicos e apreende a edição toda e pronto o editor tem um prejuízo imenso posto que tudo estava sendo encaminhado para a circulação né prazo de dias mas enfim aí é isso que o Filco apontou na fala que eu achei interessante é isso que eu tento também trabalhar um pouco no meu capítulo é como que um editor de esquerda né antes do golpe ele ele sistematicamente está batendo de frente contra a a movimentação que já se fazia de forma muito clara né em setores da direita política em setores da conservadores da igreja católica a editora inclusive chega a se encarregar de publicações por exemplo do 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 texto do Edmar Morel do Muniz por exemplo falando sobre a penetração do capital norte-americano no Brasil no financiamento aqui de movimentos de oposição ou de movimentos contra uma pretensa uma suposta comunização do Brasil que se fazia presente pelo menos desde 1959 em território nacional até por conta da influência da revolução cubana então o Enio nessa fase é um Enio vamos dizer assim que bate de frente contra essas estruturas de opressão e de e de controle dessas informações e pós 64 quando a sua editora começa a ser cerceada diretamente na circulação de suas obras ele começa a se aproximar de alguns militares e é interessante como a partir dessa documentação pessoal carta sobretudo né e anotação em diários anotações e conversas e reuniões que ele tinha com esses militares na tentativa de liberar algumas dessas obras para a circulação com o risco da editora inclusive traem falência né por exemplo um dos um dos dos casos mais clássicos foi a edição do Capital em 68 a primeira tradução para o português do Brasil do Capital foi feita pela civilização brasileira em 68 um trabalho árduo durante os anos 60 de tradução inclusive desse texto então mais uma vez o Enio teve que recorrer aos vamos dizer assim aos amigos militares muitos deles inclusive naquele momento pós 68 ou passado de 68 muitos deles pertencentes à Academia Brasileira de Letras que é interessante a gente perceber isso também a presença dos militares na Academia Brasileira de Letras então o trabalho o capítulo que eu apresento é um pouco discutindo essas contradições né que são inerentes a esse processo de construção de uma resistência cultural neste caso aqui o mercado editorial sendo este elemento de construção de uma resistência por meio do mercado do livro mas ao mesmo tempo o Enio Silveira operando isso na condição de um empresário né ele tem uma empresa nas mãos e ele precisava fazer com que essa empresa tivesse algum tipo de sucesso ou revertesse algum lucro para pelo menos financiar as edições posteriores então o trabalho é interessante a gente percebe esse movimento do editor que sai de uma de uma posição mais inflexível quanto a presença da censura da repressão no primeiro momento né dos movimentos mais politicamente a direita e depois dos militares e como ele vai também depois construindo um conjunto de relações junto a algumas pessoas algumas pessoas chave né do setor militar para negociar a liberação desses livros junto a essas instâncias superiores de controle então é nesse sentido que eu apresento o capítulo e mais uma vez digo que foi um prazer imenso participar dessa coletânea até porque como eu disse né tende a ser uma grande referência para nós nos estudos sobre a censura cultura no Brasil do século XX então é isso obrigado gente muito obrigada Rodrigo eu vi sei que o Guilherme Fernandes e a Mônica estão presentes se eles puderem né se falar um pouquinho a Mônica ela 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 antecede o meu trabalho com a monografia sobre o Calabari então tem um tem um significado para mim particularmente muito importante e ela contribuiu também com o capítulo sobre isso oi Guilherme pode falar um pouquinho do seu trabalho Oi pessoal boa tarde é um grande prazer ter tido essa oportunidade de ouvir o Carlos Fico que é um historiador de referência para todos nós do qual eu leio há alguns anos eu não sou do mundo da história eu sou da comunicação o capítulo que eu apresentei é parte da minha tese que eu defendi na UFRJ orientado pela professora Marial Barbosa e acabei escrevendo o capítulo com Igor Sacramento que também tem estudos ligados à televisão censura à telenovela e escrevemos sobre despedida de casado de entender de como foi esse processo de censura de uma novela que foi inicialmente liberada que começou a ser gravada e depois foi proibida então a gente tentou entender essas razões a partir dos pareceres as diversas negociações que a emissora fez com a censura e tentando perceber também outras razões como a questão da lei do divórcio que ainda não existia na época mas era um grande debate e todas essas questões sociais que acabam reverberando na própria censura na minha tese eu trabalhei com o conceito de mentalidade para poder chegar à mentalidade censória eu pensei no tempo de longa duração por isso eu fui na legislação pensando desde o Brasil colônio até 88 porque foi o período de censura moral os bons costumes pensei também nos dirigentes do processo censório naquela estrutura do ministro da justiça depois da chefia da polícia federal até chegar nos responsáveis tanto da DCPD como depois a divisão que era serviço em 72 virou divisão e é aquele processo ir à Brasília comprar o material para a minha tese eu até peguei ela aqui para falar o número exato mas foram mais de 9 mil documentos desses pareceres sinopses e tudo mais porque trabalhar com a novela é um pouco complicado uma que a gente não tem acesso a novela são muitos capítulos o processo também de entender o enredo para poder entender o motivo da censura mas enfim foi um trabalho muito gostoso que eu pretendo dar continuidade o problema é que a universidade acaba absorvendo muita gente com serviços administrativos e tudo mais e a gente não consegue dedicar a pesquisa como a gente gostaria mas é isso e agradeço muito o convite e fico muito honrado de estar entre tantas pessoas que eu já leio há algum tempo é isso muito obrigado Obrigada Guilherme Mônica você quer falar um pouquinho? Mônica está escondida a Mônica se a Mônica estivesse aí eu esqueci de falar não sei se vocês estão me ouvindo do trabalho dela há tanto tempo que eu não vejo a Mônica e foi um dos pioneiros um dos trabalhos pioneiros e assim com muito esforço analítico e sobre logo uma uma censura impactante né de Calabar enfim que era complicadíssimo que envolvia o livro envolvia a montagem enfim é um prazer rever a Mônica eu estou no trabalho então não vou poder me estender senão vou atrapalhar toda a equipe aqui de revisores na revista então foi um prazer assim o convite uma surpresa né pelo tempo e um prazer foi eu lembro que foi próximo ao lançamento do livro do que o Carlos Fico acabou de falar como eles agiam foi mais ou menos nessa época da pesquisa e eu fui ao arquivo nacional com autorização escrita do Fico né foi necessário uma autorização de um doutor de uma pessoa pra eu poder entrar e tinha que copiar a mão a lápis todo o processo pra depois levar pra casa e ler então eu fiquei super assim na verdade surpresa quando eu pude acessar online de novo o processo no arquivo nacional fiquei encantada porque toda essa facilidade que a gente tem hoje né de pesquisa no início do dia 2000 a gente não tinha então eu tive que rever reler inclusive do arquivo em Brasília que eu não tinha usado na pesquisa primeira no primeiro momento eu contei com a ajuda de uma colega lá de Brasília pra fotografar e me encaminhar porque não tá acessível né então foi um prazer assim porque é um trabalho que tava lá atrás e eu tive que reler e repensar e ver o que já tinha sido escrito até então porque fazem 20 anos mais ou menos já de um trabalho que me deu muito prazer e tem a ver tem a ver com todo esse livro do Fico de como eles agiam me ajudou muito a entender né esse mecanismo da censura né que embora uma peça como Calabar tenha sido liberada pela censura é inúmeras correspondências internas entre ministros como é que todo esse todo esse bastidor todos esses bastidores da censura né eles agiam né pra pra proibição uma coisa que já tava liberada pela censura como é que isso ao mesmo tempo toda a peça tava sendo já ensaiada encenada tudo acontecendo os atores se preparando a imprensa divulgando e isso nas vésperas da estreia do espetáculo como é que ela é proibida né então eu tento falar um pouco né dessas correspondências que estavam sendo trocadas entre autoridades né quando a peça já tava liberada pela censura né então por isso que eu tento fazer uma jogada de na frase né quando a censura é proibida usando uma frase do Fernando Peixoto né que a censura ela leva uma rasteira e enfim eu tento refletir um pouco eu realmente espero ter chegado a um objetivo legal de divulgar todo um trabalho assim que tava lá escondido né há muito tempo e é um prazer enorme poder contribuir um pouco com esse livro muito obrigada Mônica é um prazer trabalhar com a Mônica eu conheci ela mais de perto nesse processo como outras pessoas também foi muito legal desse ponto de vista a gente tá só falando aqui do trabalho da concretização mas tem todo o percurso que foi muito animador assim pra mim eu nunca tinha feito um trabalho com tantas pessoas envolvidas e achei muito gostoso a gente podia abrir pra algumas questões não muito até porque a gente tem um horário né mas pra poder alguém tá com alguma dúvida querer extrair mais essa fala do Fico e se manifestar caso queira perguntar pra quebrar o gelo acho que eu posso fazer a primeira pergunta queria ver como é que o Fico que analisou e leu essas centenas de cartas eu tive que recuperar essas cartas pra poder citar lá na norma americana e eu ficava e eu ficava meu Deus como que o Fico leu tantas cartas né e não ficou virado da cabeça porque aquelas cartas são assim um negócio assim muito estranho e eu queria que o Fico falasse um pouquinho como é que ele entende essa sociedade ali nos anos 60 nos anos 70 nos anos 80 que escreviam essas cartas se ele consegue fazer alguma relação de longa duração pra pensar hoje né porque a gente tem a censura até 88 ela é extinta da constituição esse serviço de censura essa divisão de censura que eram instituições que faziam censura são desativadas os funcionários são remanejados ali na entre os inúmeros setores do governo mas como é que ele relaciona essa censura e essa manifestação da sociedade nesse momento com algumas coisas que tem acontecido significativamente hoje né que essas invasões de exposições e museus né eu tentei junto com uma ex-aluna da UEPG a gente escreveu um artigo tentando fazer uma relação de institucionalização da censura via escola sem partido e aí eu queria saber como é que o Fico entende se ele já já se pegou aí refletindo sobre essas questões das sociedades antes agora enfim fazer alguma relação nesse sentido se ele já já fez olha miliandre é eu vou fazer um último livro eu acho que eu já poderia ter me aposentado desde 2020 mas ainda vou permanecer um pouco atuando para escrever esse último livro sobre o autoritarismo brasileiro é uma espécie de também a história da intervenção dos militares e do autoritarismo e tal e eu acho que eu sempre achei que setores muito significativos da sociedade brasileira são extremamente autoritários e reacionários isso sempre esteve muito presente para mim como analista assim da história e da realidade social e um dos traços obviamente marcantes dessa tradição de autoritarismo tão prevalecente não em todos mas em muitos setores não apenas setores da classe média como tradicionalmente se diz mas em todos os setores inclusive setores populares que acabam reproduzindo essas visões autoritárias preconceituosas moralistas então isso sempre esteve presente para mim eu inclusive fiquei muito impressionado com a surpresa que setores da esquerda tiveram quando houve essa onda conservadora que culmina na eleição do Bolsonaro eu falei mas onde as pessoas estavam que não estavam vendo que isso aí é uma coisa latente e poderosa então essas manifestações todas como a gente está vendo agora contra o filme aí que eu mencionei e tantos outros episódios de demanda por censura sobretudo em relação às questões morais sempre foram muito recorrentes eu sempre li muito documento histórico do período republicano desde a primeira república quando eu fiz minha dissertação de mestrado passando por todos esses outros momentos acompanhando muita imprensa então quando eu me sentei e vi aquelas cartas eu não me surpreendi nem um pouco nem um pouco porque eu já sabia que havia esse tipo de apoio o próprio grupo das mulheres que apoia o golpe de 64 ele de alguma maneira vai se desdobrar nesse sentido várias daquelas daquelas mulheres do como é que é das marchas da família com Deus pela liberdade vão ter atuação significativa ao longo dos anos no controle da moral e dos bons costumes e também a religiosidade obscurantista tacanha tanto da religião católica mais recentemente das religiões protestantes e tal esse obscurantismo religioso que é uma marca profunda da sociedade brasileira também explica tudo isso então não me surpreendeu e sim eu vejo muita relação não só dessa longa tradição moralista e de tentativa de controle que é sempre uma tentativa meio burra também porque a censura tem um componente de eficácia imediata mas de ineficácia a médio e longo prazo porque tudo acaba sendo descoberto mas essa tradição ela existe sim com certeza e mais do que isso ela se assenta nessa tradição essa tradição moralista existe com certeza e mais do que isso ela se assenta como uma das expressões do autoritarismo que é também muito marcante no Brasil em diversos setores seria preciso fazer pesquisas muito detalhadas sobre isso pra detectar e delinear o alcance desse autoritarismo que se expressa no preconceito no racismo no machismo na homofobia enfim todos esses aspectos que a gente conhece de perto de perto porque eles não estão apenas referidos a um estado autoritário todos esses traços preconceituosos moralistas e reacionários eles estão referidos também a um autoritarismo socialmente existente que se espraia em toda a sociedade que está aqui do nosso lado talvez no vizinho no familiar ou no ente até muito próximo então é uma coisa que marca a sociedade brasileira e como eu disse antes no início eu sou muito pessimista em relação à superação disso que eu não vejo num horizonte próximo Obrigada fico tão ansiosa para ler esse livro sobre o autoritarismo que acho que vai ser uma grande contribuição vai demorar vai demorar não é pra já eu estou escrevendo com muita calma e paciência mas vai ser uma bibliografia imprescindível para a gente poder entender organizar isso que a gente percebe socialmente mas que não tem uma referência bibliográfica que trate específico tem alguns livros mas não dessa dimensão que você está propondo então eu vou ficar na espera desse livro Daniel queria fazer uma pergunta Primeiro eu não sei se naquela hora eu agradeci o convite dos dois eu gostaria muito de agradecer o convite de participar do livro que são duas referências que estão lá no meu capítulo como referências também tanto a Miliano quanto o Fico eu queria saber do Fico que eu achei muito interessante ele narrando essa trajetória do arquivo de quando ele chega lá 30 anos atrás e como você vê quais são os maiores desafios para quem vai pesquisar censura hoje a gente teve um período de abertura dos arquivos mas hoje em dia não há aquele investimento alguns arquivos estão sendo digitalizados outros não o arquivo nacional mesmo muitas vezes é o que eu falei algumas pessoas falaram também você tem que comprar o arquivo porque nem sempre é possível ir e é um valor que nem sempre é possível para o pesquisador eu queria que você falasse um pouco sobre esses principais desafios hoje e nesse cenário atual também político que a gente acabou de ter um filme de humor censurado cinco anos depois como você vê essas pesquisas e esse cenário atual para a gente por favor olha eu vejo com muito pessimismo eu realmente não saberia não sei como vocês que estão aí mais jovens pesquisando hoje como a carreira do magistério precarizada sem perspectiva de aposentadoria integral que eu ainda vou ter porque eu entrei lá em 1985 e também com a precarização do CNPq e da Capes vocês vejam a Capes aquilo que está lá aquela criatura obscura o CNPq sem recursos o arquivo nacional parece que o diretor do arquivo nacional agora é um sei lá um ex não sei o que é o que mais tem nesse governo Bolsonaro é ex isso ex aquilo ex-PM ex-segurança ex-vigilante sei lá que diabo é esse sujeito que deveria ser afastado a chicotadas do arquivo nacional mas está lá a biblioteca nacional também então eu sou muito pessimista em relação a eu reclamava tanto do gente como é que era o nome do diretor do arquivo nacional que ficou décadas lá esqueci querido professor da UF eu vivia criticando esqueci o nome dele eu sou péssimo com nomes quem lembrar por favor depois me diga porque é uma é uma vergonha não lembrar do nome dele que foi tão importante mas eu reclamava muito que ele era muito ansioso do controle mal sabia eu que aquele era um dos melhores momentos vividos pelo arquivo nacional o Jaime Antunes lembrei do nome o Jaime foi quem recebeu numa sessão absolutamente gozada os arquivos da ditadura militar foi lá um militar como se estivesse numa cerimônia de quartel dizendo estou aqui para entregar os arquivos e o Jaime ficou tão assustado com aquilo que também respondeu mais ou menos no mesmo tom dizendo então eu recebo não sei o que mas enfim foi o melhor momento do arquivo em relação aos acervos da ditadura até por conta dessa atuação do Jaime que eu reclamava tanto e hoje vejo que éramos felizes e não sabíamos então acho que tem piorado muito o processo de digitalização é um processo caótico eu não sei mesmo antes do governo Bolsonaro era um processo um pouco caótico não sei qual era o critério que eles usavam então tem documentos por exemplo essas cartas que não estão digitalizados tem outras coisas que não são tão importantes que foram então acho que eles aproveitaram digitalização do que já existia antes eu não sei como isso foi feito e acho que não há um plano muito bom para isso e que agora então no governo atual da Noce também além da digitalização o que eu ia falar é o seguinte o sistema é absolutamente primitivo o sistema de pesquisa do virtual pela internet o site do arquivo nacional quando você entra lá para procurar as coisas aquilo é muito ruim mas muito 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 ruim mal feito mal concebido e funciona mal é lento aí você chega num documento quer voltar a etapa anterior não consegue tem que voltar lá no início aquilo é péssimo então isso tudo desestimula muito as pesquisas e também a gente não tem segurança da organização dos arranjos anteriores por exemplo essas cartas do presado da censura esse artigo estava em caixas se vocês entrarem no site e derem uma olhada no meu artigo vão ver que as referências lá são essas fundo não sei o que caixa tal que é o que eu vi lá concreta e fisicamente mas na digitalização esses documentos não tem referência às antigas caixas então coisas elementares de arranjo que são coisas que os arquivistas fazem não puderam ser feitas porque todo esse processo bem mereceria uma história talvez eu escreva um dia a luta que ampugo que vou falar sem nenhuma modéstia que eu mesmo tive e que os arquivistas de boa cepa os bons arquivistas do arquivo nacional inclusive tiveram também que culminariam depois de muitos problemas com o Fernando Henrique com o Lula legislação da pior qualidade submissa aos militares de Fernando Henrique do próprio Lula infelizmente culminaram finalmente na lei de acesso a informações que foi uma vitória mas tudo isso depende sempre de agilidade administrativa de recursos tudo que o arquivo nacional não tem imagina os arquivos estaduais alguns talvez até estejam hoje em dia melhores do que o nacional mas o arquivo nacional está num momento péssimo inclusive com demandas de descarte enfim é uma situação dramática e toda uma má vontade em relação aos acervos do período da ditadura militar pelas razões que a gente conhece então é muito difícil quem começa a fazer uma pesquisa agora com bolsa de mestrado e doutorado se consegue mas tão desvalorizada e se está na carreira acadêmica com essa essa precarização da carreira acadêmica merece a minha admiração porque eu consegui fazer essas pesquisas e publicar esses trabalhos todos porque eu tinha apoio institucional da minha própria universidade da UFRJ da bolsa do CNPq de pesquisador de diversos recursos financeiros que a gente obtinha eu ia a Brasília e ficava lá hospedado com apoio ou do CNPq ou da FAPERJ ou não sei o que então tudo isso hoje é muito difícil para quem está aí na luta e portanto merece muito a minha admiração e eu lamento ficar repetindo isso mas eu sou muito pessimista acho que a gente vai seja lá qual for o próximo governo passar por necessidades de ajuste fiscal que vão persistir diante dos quais do qual vai persistir essa penúria de recursos mesmo que melhore a perspectiva vamos dizer assim política do governo bom acho que a gente pode também então ir caminhando para encerrar o encontro Fico você quer falar alguma coisinha para finalizar eu só quero parabenizar os autores todos é legal ver esses trabalhos reunidos acho que vai ser muito útil para o futuro para as pesquisas futuras e também a atividade daqui para frente nos próximos encontros eu vou acompanhar com muito interesse foi um prazer estar aqui com vocês então fico mais uma vez eu agradeço muito a sua participação porque você tem assim um papel fundamental nesses estudos então a gente deve muito aos seus trabalhos a sua orientação o encaminhamento dessas pesquisas queria também agradecer a todos os 29 pessoas eu contei envolvidos na preparação desde revisão então foi um trabalho coletivo bem bem intenso com muita gente envolvida agradecer a todos eles porque sem eles isso não seria possível se concretizar agradecer também aos 26 pessoas que participam da equipe organizadora do curso de extensão e com essa proposta né da gente levar essas discussões que o Fico tão bem explicitou aqui na fala dele pra esse contato e essa discussão com a sociedade essa gravação ela vai pra um canal no Youtube que tem um papel importantíssimo na função de difusão científica então agradecer a todas essas 26 pessoas envolvidas principalmente os estudantes o Mikau ele fez todo esse material no curso de artes visuais fez todo o material belíssimo de divulgação Ana Júlia me tirou muitas dúvidas inclusive depois da meia-noite sobre como usar o Teams que eu usava como participava das reuniões mas agora por conta de questões institucionais a gente é obrigado a usar não mais o GESUIT e o Team então como organizadora de reunião é a primeira vez então tinha muitas dúvidas e mais uma vez agradecer ao Fico agradecer a todas as pessoas presentes e o nosso e ressaltar que o nosso próximo encontro é sobre a mesa Governo e Sociedade Institucionalização e Apoio à Censura que Tiago Salles vai falar sobre o funcionamento da censura os censores as leis e a Adriana Setemi vai falar sobre as cartas as cartas que ela selecionou para escrever o capítulo dela mediada pelo Rodrigo Tchaica que resumiu um pouco a pesquisa dele aqui anteriormente mais uma vez fico obrigada agradeço a todos tá um beijo para todos Música 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 Música